Boas pessoal de Portuguinária sejam bem vindos aqui para um novo vídeo e nova série aqui do canal que é aqui o The Forest com os amigos e inscritos. Para jogarem aqui comigo basta deixar aí nos comentários se querem jogar que eu vou passar o IP do nosso TS e está-me a lagar aqui um pouco o jogo por causa que eu estou a renderizar um episódio. Um episódio de... não é episódio digamos, é mais um vídeozinho que é o vlogzinho que já saiu no canal. Ah não esquecer que à noite vai sair mais um episódio. Por princípio vamos descobrir a Katana, ainda não está decidido. Mas vai aqui vai na nossa campanha está aí o Tiago. Boas pessoal. E está aí o Luís também. Só que o Luís não fala não. Ah pronto. Aí está aí. Está-me aqui a dar uma lag desgraçada. Sério? É meu. Bem eu vou já aqui levar os sticks. Ah só já falta mesmo os troncos altos. E olha só. Pessoal desculpa aí pela qualidade do vídeo. Mas... Não é por nada. Mas acho que vem aí o bicho grande. Eu já estou a ouvi-los também. Fazer já aqui molotofos. Para atacar porrada nele e nos nossos amigos trouxas. É isso. Eu estou a precisar aqui bastante ajuda. Pois ontem... já... já matei só numa rodada de nativos. Foram 19 no total. Estava sozinho. Pois o Tiago tinha ficado ausente no momento. E... foi complicado. Só espero que não venha nenhum trouxa. Vamos cortar madeira da Cláudia do Tiago. Ainda na parte de baixo. Ah não. Aqui neste lado já. Aí. 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 Tirar aqui o misqueiro. Ah. Eu só vou mudar aqui estas cores. O que é que se passa aqui? Então. Vamos aí agora aqui a esperar os nossos amigos trouxas. Vai cair árvore! Vamos já colocar aqui na nossa escada. Para facilitar muito. Olha. Tenho aqui um carro desvulgado. Ah. Já desvulgamos. Já vai aí o Portuga desvulgador. Se conseguirmos desvulgar aí o carrinho. Vamos aí tentar. Onde está o carrinho Tiago? Está aqui. 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 Aqui assim. Aqui. Aqui. Ah. Já o vi. Já o vi. Vamos tentar aqui. Achei aqui. Ih. Olha só. Ih. Olha só. Tiago queres um carrinho novo? Eita. Já bateu na muralha. Coloca aí nessas escadas mesmo. Vamos fazer como ontem. Eu corto e tu colocas ou vice-versa. Ah. Mano. Aqui estas escadas estão... Oh. Tiago. Só te digo uma coisa. Tu foges. Porquê? Está ali o bicho das patas. Está ali o bicho das patas. Ih. Olha. Mas estas escadas aqui estão bugadas. Oh. Tiago. Foge. Eu estou aqui dentro. Onde é que ele está? Ah. Estão aí. Eu estou a ver. Deu certo. A primeira. Mas está com lag. Gente. Peço desculpa mesmo. Tiago. Não deixe ele bater nas coisas. Senão ele vai partir. Eita. 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 Gente. Eita. Gente. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me assustou. Me assustou. Me assustou. Tu foge. Oh. Berga. Tu corre. Um medicamento. Mais um molotov na mão. Pronto. Tinha a deitar. E cadê ele? Cadê ele? Cadê o trocha? Eita. Eu esqueci. Não sei o que é que eu fiz. Eu comecei a estorrar. Gente. Cadê o trocha. Eita. Vai queimar. Não sei porquê. Estou a estar a um lag. Está. Oh gente vocês sabem eu não gosto de jogar com leg mas as vezes acontece. Eita eita Tiago apareceu. Apareceu. Nós vai atacar uma porrada que nós gosta muito. Gente corre corre. Gente corre corre. Só corre. Puxa e viste? Não deixe chegar perto as coisas. Não deixe chegar perto as coisas. Se tiveres monotove faz monotove. Isso eu não tenho. Não 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 Tiago. Foge. Foge. Eita. Vai ai 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 ai. Não. 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 Anda para a Iago. Anda para a Iago. Vai para a Iago. Vai vai é melhor. Vai 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 Tiago. Mas tens de fugir mesmo a nadar. Aquele para aquele não chega para a Iago. Chega 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 mas tens de fugir mesmo a nadar. Se não ele vai atacar a porrada igual. Deixamos ele sair dali e nós vai atacar. Mas isto não tem tubarão. Tem mas aqui juntinho à morelha. Aqui juntinho à costa não. Gente vamos ter que matar ele ai. Nós aqui é matador certo. Toma mais uma porrada. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos ao estorradão. Ai gente. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Bugou. 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 Deu lag. Deu lag. Não vai partir ai a nossa carne. Oh trouxa. Não. Não. Tiago foge. Ah filha da puta. Gente já vai deixar ai o like por esse filha da puta. Gente peço desculpa mesmo por isto aqui. Sabem que eu não gosto. Foi. Já é o segundo vídeo que saís bugado. Eu descobri o bug de estarem a sair vídeos tarde. Era mesmo do Google Chrome. Eita eita sua filha da puta. Eita. Mais um. Matei. Gente gente. Portugã matador. Portugã matador. Ele gosta de matar os trouxa. Anda seu puta que pariu. Eita eita. Cuidado. Eita aqui um puta que pariu. Que isso? Isto aqui é um coca de baleia. Bem. Vamos então dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Cuidado. Cuidado Tiago. Está ali mais um puta que vos pariu. Ali um coca de baleia. Atacamos. Porrada. Está morto? Será? Está. Está. Agora sim eu sei que está. Pois do que a senha este aqui é a lareirofo e o cumulatófo. Acho. Qual elas? Uma aqui junto à muralha. Tiago anda aqui. Anda aqui ao pé de mim. Para agarras aqui mais uma carapaça. Aí ó. Está? Está. Aqui só ver se tem mais. Que é para nós armazenar aqui a água. Vocês já estão a ver aí o... Como é que se diz Tiago? O sufoco. Que é estar aqui a jogar no online. Pois nós já temos aqui a katana. E daí complica. Mas quando entrarem-se. A gente pode ajudar a ir a buscar a katana. Para jogarem aqui basta. Entrarem aqui conosco no TES. Aí adicionam-me na Steam. Que é para poder entrar aqui na partida. E vai que vai não é? E é jogar. Até não a ver amanhã. O que é que esta praia aí era? O que é que esta praia aí é humano? Então. Sabes como é que o portugano mete as unhas? Que ajuda de vocês todos. Vou ter que rearmar aqui. Está rearmada. E vamos atacar aqui mais uns. Uns touquinhos. Oxi. Não vem mais nenhum trouxa hoje? Parece que não. Deixa eu estar quietinho. Não. Oxi. Está com lag? Estás com lag Tiago? Eu para já não. Eu não sei o que é que hoje me está dado. Deve ser se calhar vou estar a renderizar o vídeo. Se calhar mano. Para não atrasar nenhum vídeo. Eu meti a renderizar na altura que nós vinhamos a gravar este episódio. Já tínhamos combinado que não vinhamos aqui jogar. Por isso. É que se não depois fica tarde. E é mais complicado. Vamos aqui. Eu fico assustado. Vocês sabem como é que é o portugano. Portugano quando ouve o barulho dos trouxas. Ou foge. Estás com lag? Carai mesmo. E eu não queria que estes para aqui trouxa. Vamos agora levar aqui mais um. Para a coisinha aqui. Vamos aqui. Tiago. Já temos iscado. Já. Está aqui meia pulga. Vamos tocar meio a maneira de ver. Então não pegas o carrinho não? Tiago. 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 Só te digo uma coisa. Prepara. Prepara que agora. Nós vai. O que é que ela quer? Ela quer pau, 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 ela quer pau, 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 ela quer pau, toma bingalada de junco. Não chora, não chora que tu vai para o mesmo caminho. Ih, os colegas não dá mesmo, oh gente. Desculpem ai, oh Tiago, não deixes morrer. Eu ia deixar não, eu estava aqui a fazer uma cena. Mataram-te? Não, não, eu é que o matei. Não, mas estava aqui a fazer uma cena. Não chora pelo teu marido que tu vai para lá já também. Ih, oh gente, olha só a leca. Gente, mais um. Eita, mesmo feio. Eita gente, deu leca. Nós mais um que cortou o pescoço. Eita, oh Tiago, já estão aqui. Está bom. Eita. Estou aí sim. Tiago, anda cá, anda cá, anda cá que eu estou a morrer. Será que? É, eu já estou a ir para aí. Não, não preciso já. Já está. Comer aqui um snack. E está. Por enquanto está. Quantos foram? Um, dois, três. 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 E matei mais. O que eu estou aqui a fazer aqui é reparar aqui os coisos que se faz com a resina quando vocês cortam as árvores. Porra. Bem, vamos já finalizar este episodio por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários se querem participar aqui. Em princípio, deve sair aí um videozinho. Não todos os dias. Pois nós vamos iniciar também uma seriezinha do farming. E... É farming. Esta aqui. Apoiar aí o vlog. E estamos juntos, não é? Tiago. Muito verdade. Visitei aí o canal. Chamei mais pessoal. E partilhei aí nas redes sociais. Bem, é isso. Luís, alguma coisa? Não, não, não. Pronto. Bem, então vamos finalizando aqui o episodio por aqui. Espero que tenham gostado. Foi jogar aí conosco. Já sabem o que tem que fazer. Para melhorar aqui o conteúdo do canal. Inscrever-se. Compartilhar aí os videozinhos. Ajuda muito. Olha sempre aqui uma coisa. Tá. Que é para ajudar aí muito aí no investimento do canal. Agradecer a gente desde já. Acho que lá saiu sempre inscrito. O especial já saiu no canal. Muito obrigado por assistir. Até à próxima e fui! Tchau. Tchau.